Um dia não soube cuidar Jorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reputação vai estar com ele aonde for A reputação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor vai se perder encontrar O amor estarei ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar E um dia não soube cuidar